O presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, Paulinho Amandio, reuniu parlamentares e servidores do plenário para reforçar a importância da campanha Natal Solidário, que segue até o dia 14 de dezembro. Neste ano, a campanha visa a arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos novos ou em bom estado, que serão entregues à Ação Social São Vicente. Neste momento, a gente sabe a situação que o país atravessa e o nosso município não é diferente, muitas pessoas necessitadas, muita gente precisando sim do ombro amigo. Eu acho que é um momento em nós se doar um pouquinho, nada mais justo que agora, principalmente em época de Natal. Esse é um trabalho que tem que ser feito, lógico, o ano todo, não somente em época de Natal, mas é um momento que todo mundo fica mais sensível, é um momento que as famílias se reúnem. Eu acho que é dessa forma que eu penso e foi por isso que eu consegui hoje, na tarde de hoje, reunir todos os servidores e tentar levar essa mensagem para que todos tenham essa consciência, como já tiveram em outras oportunidades, que sempre nossas campanhas foi sucesso. As doações poderão ser feitas em caixas distribuídas pela Câmara de Vereadores, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 horas da noite, também na Associação Empresarial de Itajaí AACI, rua Ercílio Luz, 381, primeiro andar, sala 201, no centro, em horário comercial.